Os velhos rockers nunca morrem. Os rockers nunca morrem. E no cemitério também há festa. E calma aos vossos amigos, a todos os nossos, vossos e vossos, que já morreram, esta música é para eles. Um dia vamos para lá também festejar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que isso faço? Alguém quer ligar Outros mortos estão a chegar Você me tem Tudo está acontecendo Os filhos têm medo Estão passando na festa Eu sou fluido Los caros estão a chegar O que o isso faz? Estão passando na festa Rock'n'all, rock'n'all Rock'n'all, rock'n'all Rock'n'all, rock'n'all Rock'n'all, rock'n'all Sing it again! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal